Por acaso algum dia você se importou em saber se ela tinha vontade ou não? E se tinha e transou, você tem a certeza de que foi uma coisa maior para dois? Você leu em seu rosto o gosto, o fogo, o gozo da festa e deixou que ela visse em você toda a dor do infinito prazer? E se ela deseja e você não deseja, você nega, alega, cansaço ou vira de lado? Ou se deixa levar na rotina tal qual um menino tão só, no antigo banheiro folheando revistas, comendo as figuras, as cores das portas, te dando a completa emoção? São perguntas tão tolas de uma pessoa, não ligue, não ouça, são pontos de interrogação. E depois desses anos no escuro do quarto, quem te diz que não é só o vício da obrigação? Pois com a outra você faz de tudo, lembrando daquela tão santa que é dona do teu coração. Eu preciso é ter consciência do que eu represento, nesse exato momento, no exato instante, na cama, na lama, na grama, em que eu tenho uma vida inteira nas mãos. Siga o canal Pitadas do Sal nas redes sociais para mais curiosidades da música nacional e internacional. A gente se vê por aí.